E o que? Só ali o pra mim Vai É a Vingadora no comando agora Simão Tá tão bonito com esse coné Vai De onde se paredão zangado Grave tá batendo Edio tá no talon Corpeta tá doendo Ele tá zangado Querendo falar E já tá todo armado Tá pronto pra atirar Ei tia Pega a metralhadora E tra Mas que roubando Quebra a gente E tra E salvador Já tá no tra E acelera Vai netíssima No tra E tra Que essa galera Vai no tra Sobe e vai Joga aí no chão Joga aí no chão Joga no chão Joga no chão Prefeito Eu sei que você é um prefeito Do povão E eu vou seguir teu exemplo agora Segura o trio aí motor Segura o trio Aqui na sua frente Eu vou descer aí embaixo Eu vou cantar o metralhador aí embaixo Me espera aí Espera aí viu prefeito Eu quero descer produção Vou descer Vou descer Peraí Eu quero descer Eu quero descer Ninguém vai descer E olha só Parece que hoje é o dia que todo mundo quer descer Já teve aí o Márcio Vitor também O Saulo Também Que passou mais cedo ainda O Saulo Fernandes Puxando também O seu trio independente Destaque aí para o Papa Esse que é um bloco tradicional Aqui do Carnaval de Salvador Que desfila há mais de 30 anos No Carnaval Baiano Surgiu em 1979 Com o nome de Papa Léguas E somente em 2003 Foi que entrou na avenida Com o nome atual Que é o bloco Papa Bom Estamos aqui no Campo Grande Que é o Circuito Osmar E é ela que puxa aí A Thaís Reis Com a banda Vingadora E essa música se chama Paredão Metralhadora Antes do Carnaval Teve uma polêmica muito grande Se essa música estimulava ou não A violência E ela respondeu Que ela está metralhando música Inclusive o videoclipe Dessa música Remete ao filme Mad Max E tem essa brincadeira Dos raios que saem dos instrumentos Bom, fica aí a questão Mas o que a gente percebe É que pessoas de todas as idades Estão dançando aí Inclusive tem brinquedos Também coloridos Que jogam água E olha só Brincando com essa coisa De metralhar Que é inclusive Uma gíria baiana Metralhar Metralhar Nada mais é Do que atirar Algo em alguém Assim Você pode metralhar Palavras Você pode metralhar Ideias Você pode metralhar Até beijos É a licença poética Do Carnaval de Salvador E pega o que é Salvador Tira o pé do seu papo Tira o menino Tira o menino Tra Tra As que incomoda одну Tira Tira E a celular Tira 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 A rocha, vem Salvador Bora repetir Esse negócio Que tá gostoso Vai Eu disse paredão zangado Grave tá batendo Pédio tá no calo Corneira tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar E já tá todo armado Tá pronto pra tirar Receba A senhora da memória do E trá, 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 trá As que comandam Coutive a ideia, denuncia a violência contra a mulher É isso aí, o movimento feminista As que comandam Quebra E trá, 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 trá As que comandam Trá, trá Quem tá feliz, faz barulho Sinto o sono do poder Vida é fiel E as ruquinas Eu vou do lado de lá agora Eu vou ali, ó O povo ali tá esperando Vou do lado de lá, viu gente Segura aí Segura o trio, motão Segura o trio, segura o trio E quero aproveitar E quero aproveitar pra dizer que você de casa pode metralhar fotos, mensagens, sugestões pelo nosso bloco do WhatsApp Anota aí 55 pra quem tá fora do Brasil 71, que é o código de Salvador 9, 96, 18 4, 6, 6, 9, 5 Não, 96, 18 Bela estreia, né Isso aí, bem lembrado Vânia, olha, boa estreia Aqui dela Aí a Thaís Reis Com garra, puxando Contro elétrico A gente sabe que precisa de muita resistência Muito pique Apesar de ser estreante Ela tem tola, hein Que salvou Joga baixinho, banda Joga baixinho, banda Vou quero aproveitar esse momento único aqui Posso fazer um pedido a você, Salvador? Só um Vou pedir mais nada Joga a mão pro céu Joga a mão pro céu Joga a mão pro céu Obrigado, meu Deus Mais uma conquista linda, maravilhosa Isso tudo é obra divina Vou pedir mais uma coisa a vocês Oh, oh, oh Faz o V 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 da Vingadora E faz o V Faz o V Faz o V Faz o V E reflete comigo Reflete comigo Eu disse Rua é Vingadora Rua é Vingadora Rua é Vingadora Rua é Vingadora Puxa o solo 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 E aqui na minha câmera Puxa o solo 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 E Salvador Puxa o solo 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 E o quê? E o quê? Sinto o som do poder É a vingadora Fiatão Vai Rádio Multis, e bora Eu disse paredão zancado E a vida batendo Alex Silva, amor O momento tá doendo Ele tá zancado Tá querendo falar E já tá todo armado Tá pronto pra girar Olha a turma de um beijão Pega o metralhador Metralha As que comandam Vão no trá Trá Oi gente As que comandam Vão no trá Trá Segura o trio 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 Deixa baixinho Deixa baixinho Eu quero dançar na band agora Olha que linda Comandam é da vingadora Olha que espetáculo Comandam é da vingadora M É, não sei MC Sabão Que massa Tô tentando ouvir Cadê? Tá falando aqui gente Oi Tá levando pra lá? Já vai levar Já vai levar E eu vou ficar aqui Paradinha Paradinha De diadinha Vamos embora Olha só Curioso aí a formação Da banda A gente vê um violino Em cima do trio elétrico O teclado Que é bastante comum No ritmo do arrocha A percussão Que faz parte da música De carnaval de Salvador Tudo isso misturado O resultado é esse Essa música Que é uma mistura De axé music Funk Arrocha Pagode E paredão Sound system É a definição Do que seria a vingadora Agora a gente vai dar Aquela descansada Você que tá em casa Relaxa um pouco Porque a nossa transmissão Continua já já ao vivo Vamos lá Pega uma água Enfim Relaxa Estica a perna Um pouco Porque carnaval Precisa de muita resistência E a gente segue aqui Na TVE O canal do carnaval Arrocha عta a través de novo A gente segue aí E a gente segue aqui No